O repórter Ovo não para, trazendo as informações de tudo o que acontece na Serra da Ibiapaba e região. Estamos aqui com o apoio da FC Proteção Veicular, na zona rural de Freixeirinha, localidade aqui da Roça Velha. Zona de sítio, zona rural aqui de Freixeirinha. Bem, aqui é um campo de futebol. Aconteceu um crime de homicídio à bala. As pessoas estavam jogando bola aqui em um torneio, batendo aquela bola, quando de repente ouviram-se vários disparos de arma de fogo. E aí quando foram olhar, um homem tinha acabado de ser morto aqui neste local. Aqui é a nossa reta guarda. Você vai visualizando que é uma espécie de cabana. As informações que a gente vai colhendo é que um homem, identificado como Anacleto Pereira, ele estava exatamente naquele local onde está caído o corpo, quando duas pessoas, dois indivíduos, efetuaram disparos contra ele. Disparos possivelmente de 38, certo? Não há informações de como esses elementos chegaram no local, se vieram de moto, se vieram a pé, mas possivelmente a pé. Efetuaram os disparos contra ele e em seguida se evadiram do local. É natural, se não me engano, de Coreia U. Se o Robert mostrar ali, mas com cuidado, eu vou passar aqui. Aqui nesse local, tenta não mostrar o corpo que está ali, pronto. Ele, pelo que eu posso ver aqui, ele deve ter uns 30 anos de idade, mais ou menos. Tem uma tatuagem no braço, certo? Infelizmente está em óbito ali nesse momento. Não se sabe ainda precisar se houve alguma discussão, se ele tinha desafetos. O fato é que Freixeirinha, mais uma vez, vai entrando aí nos destaques policiais das páginas aqui da região. O fato é que Freixeirinha não se sabe, mas não se sabe, mas não se sabe. O fato é que Freixeirinha não se sabe.